É, agora você vai alinhar essas expectativas com a sua família, como as que vão te acompanhar nesse processo de mudança. Então, todos devem estar de acordos, empenhados a alcançar os objetivos. Então, você tem que sentar com a sua família, você tem que colocar ali quais são os objetivos. Todos querem, né, Valeria? E se todos querem, porque às vezes, sabe o que acontece muitas vezes? O sonho é nosso, o sonho não é da família. Às vezes, aquela pessoa era solteira, ah, eu tenho um sonho de morar em Portugal. Aí casou, a esposa não tem esse sonho, ou o esposo não tem esse sonho, os filhos, muito menos, né? Então, eles querem, é, querem colocar aquele sonho para a família, sendo que aquele sonho não é da família. Então, o que você tem que fazer? Apresentar a Portugal, assim como você enxerga Portugal. E ouvir também o outro, e ouvir o outro, porque a sua ideia, ela não tem que, o outro não tem que aceitar. Então, tem que ser uma conversa franca. Não tem que ser imposta. Exatamente. Tem que ser exposto, não imposta, né? Por isso é que colocamos aqui, alinhar, não é sobrepor a sua ideia, é alinhar. O outro tem que entender as vantagens que você está a querer explicar e dizer, não, ok, concordo contigo. Então, vamos lá como família fazer este projeto juntos, dar este passo na nossa vida. Porque caso não o façam, e até fizemos um vídeo meio engraçado há uns tempos, que é, começámos o vídeo numa discussão a fingir. Porque realmente é isso que acontece. Acredito, nós já vimos casos, não só em Portugal, mas também noutros países onde já tivemos que emigramos, acontece muito. Quando as pessoas, principalmente com os casais, onde um dos elementos não esteja bem convencido que queria fazer, dar aquele passo, vai em discussão, da grossa, ao mínimo obstáculo, ali é ao mínimo acontecimento que não corra como eles esperam, e começam o quê? As acusações. Os dedos de um lado para o outro. É verdade. Outra coisa que tem que tomar muito cuidado aí. Você está passando por uma situação difícil no seu casamento, aí você acha que emigrar vai ser a solução. Ah, vamos para Portugal, que vai melhorar a situação. Não façam isso. Não façam isso nesse período em que a situação está estremecida, o relacionamento não está muito bom. Tem que alinhar isso primeiro, tem que resolver essas questões primeiro. Porque já tem um choque, já tem um impacto da imigração, desse processo de imigração, da mudança de país. Então, se você tem que lidar ainda mais com a questão do relacionamento, que não está muito bom, então primeiro resolve uma coisa, para depois você partir para outra. Então, essa é a forma correta que a gente sempre instrui as pessoas. Então, muitas pessoas vêm nos procurar e falam assim, ah, eu quero muito, muito ir porque é meu sonho, mas meu marido não quer. Ou minha esposa não quer de jeito nenhum. É melhor parar e expor. Faz vantagem de Portugal para o seu esposo, para a sua esposa, mas não impor. Porque impor, as pessoas quando fazem as coisas por obrigação, acaba não dando certo. Não resulta, e é como tu disseste e bem, se as coisas estiverem mal no casamento, o que é perfeitamente normal, os casamentos todos eles têm altos e baixos. Então, pode estar numa fase menos boa. Então, talvez não seja nessa fase que vocês devam ter essa conversa, ou principalmente dar o passo rumo a Portugal. Primeiro convém consolidar a vossa relação, resolver aquilo que está menos bem e aí de cabeça tranquila, limpa, porque por muito planejado que vocês estejam, é sempre difícil. Acreditem em nós. Eu já morei tanto na Inglaterra como também em França. A Valéria, como vocês já sabem, é Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, França, Portugal. Então, é aqui realmente um conselho de pessoas que já vivenciaram isso, sabem que realmente emigrar é complicado, por muito que tenhamos um bom planejamento. Então, nunca venha com a sua relação fragilizada. Porque aí você pode estar a lançar uma granada nos próprios pés. Então, muito cuidado com isso, tá bom? A adaptação à nova cultura e costumes. Você está preparado para essa adaptação? Porque essa adaptação tem que ser feita ainda no Brasil. De preferência, você tem que... De preferência, não. É obrigatório. Você tem que fazer essa adaptação já no Brasil. Conhecer a cultura do país, conhecer Portugal, conhecer como que foi um pouco da história, os costumes, as tradições. Então, isso é muito importante. Isso até fazer em família, né? Isso é muito importante. Sim, sabes porquê que eu estava a me rir? Porque lembro-me aqui sempre de algumas situações. Há pessoas que estão, mas Portugal, fala-se português, tem lá tanto brasileiro, eu vou para lá, aquilo é como se fosse, estivesse em casa. Não é assim que funciona. Portugal é um país diferente, a língua é a mesma, mas com as suas devidas diferenças. Então, você vai ter um choque cultural. Você vem, aterra em Portugal, mas vai sentir grandes diferenças. Então, muito cuidado com esse pensamento de, não, lá fala-se português, tem lá muito brasileiro, eu vou me sentir em casa. Sim, você vai ser bem acolhido. Realmente, Portugal tem a comunidade brasileira que é a segunda maior do mundo, se não me engano. Então, realmente, sim, tem razão nisso que está a dizer. O que não isenta você fazer um planejamento e ter um bom conhecimento, porque vai ter, de facto, essas diferenças. Exatamente. Até porque, apesar de Portugal tem a segunda comunidade brasileira do mundo, a primeira está nos Estados Unidos, a segunda é Portugal. Então, assim, é muito importante, porque mesmo assim, Portugal é Portugal, então o brasileiro é um imigrante ali, então tem que se adaptar realmente à cultura, os costumes, às tradições do país. À nova vida. Quantas vezes nós não vimos brasileiros meio que tristes, não é? Ah, em Portugal não tenho o meu churrasco todo o fim de semana. Não tem, porquê? Porque a cultura é outra. Por muito que tenha muitos brasileiros, até mesmo as casas, os bairros em Portugal, não estão tão preparadas para, por exemplo, fazer um churrasco, porque tem muito apartamento, muito prédio, moradias encostadas umas às outras, então, por vezes, nem sequer isso é tão fácil de fazer um churrasco. Tem muito essa coisa do civismo, de respeitar. O respeito pelo vizinho, até porque você não pode estar a fazer um churrasco, por exemplo, encostado ao seu vizinho e o fumo estar aí para dentro da casa dele. Tem leis, tem tudo. Existe muito aquela preocupação, aquela preocupação, ah, mas será que eu estou incomodando o vizinho? Então, o português tem muito isso. E também, outra coisa que assusta um pouco o brasileiro ao chegar em Portugal é a questão da formalidade do português. O português, ele é muito formal, ele não tem, e por vezes passa aquela impressão de ser rude, de ser ignorante, mas eles são muito formais, eles são diretos no que eles falam e o brasileiro não está muito acostumado com isso. E, às vezes, o brasileiro acha que aquilo ali é uma falta de educação, foi rude, foi ignorante, né? Então, tem que, por isso que é importante, antes de você chegar em Portugal, você saber dessas diferenças, para quando chegar a Portugal, você não levar esse choque, nem você e nem sua família. Exatamente. Você vai ouvir muito respostas ríspidas, uma forma de falar meio a reclamar, por vezes até ajuda, mas está a ajudar e reclamar ao mesmo tempo, assim, por vezes uma frieza, mas não é por mal, é mesmo a nossa cultura. Eu não estou a dizer que não existam casos pontuais onde a pessoa quer mesmo ser grossa, que, obviamente que sim, mas grande parte dos portugueses realmente têm este feitio e esta forma, temos esta forma de nos expressar, somos um pouco sarcásticos, duros na forma como damos as respostas, muito diretos e isso eu vejo que, realmente, o brasileiro estranha muito. Muito. Já sabia, mas ao entrar neste projeto, ao conhecer a Valéria, ao casar-me com a Valéria, fui cada vez mais conhecendo, obviamente, a cultura brasileira e eu vejo que, realmente, é um grande choque. O brasileiro chega a Portugal e, naquela questão de ser acolhido, vai ser acolhido, mas ele parece que está à espera que alguém o vá ter com ele, o abraça, o vá dizer que o vá ajudar, que o vá fazer isto, que o vá fazer aquilo e, quando ele chega a Portugal, por exemplo, num ambiente de trabalho e as pessoas estão ali na sua vida, pergunta qualquer coisa, diz, não, sim, ok, isto faz-te assim, toma. Ele sente-se assim, meio, que não foi aquele acolhimento que ele tanto esperava e, por vezes, depois confunde. Não, em Portugal eu não fui acolhido. Foi acolhido, mas há forma europeia, há forma do português. Isso, para nós, é acolher bem, só que não somos tão, como é coisa, tão carinhosos, por assim dizer. O brasileiro tem aquela coisa do abraço, do toque. Muita atenção e o português é mais desligado, é mais frio. É verdade, mas uma coisa eu vou falar, o português, depois que você transpõe esses primeiros contatos do português, porque também tem uma coisa muito característica do português que é a desconfiança, eles são desconfiados de natureza, é a natureza deles, primeiro eles desconfiam para depois confiar, é diferente, o brasileiro primeiro eles confiam, acontece alguma coisa, aí eles vão desconfiar, né, é diferente, o português completamente é o contrário, então eles já desconfiam e aí, conforme ele vai te conhecendo, vai te analisando, tudo, ah não, ok, é uma boa pessoa, então aí eles tiram aquela armadura, né, então tem essa característica que é do português, então primeiro eles desconfiam, então é muito comum, o português está sempre na defensiva. E mais formais também. E mais formais. Então é normal que você vá sentir essa frieza, mas não é uma frieza porque alguém não gosta de você, que não gosta de brasileiros, não, é uma frieza própria, própria, depois ao longo dos dias, ao longo das semanas, eu estou a dar aqui um exemplo num trabalho, que você vá trabalhar para uma empresa, com os seus colegas, com a sua chefia, depois passado ali alguns dias, algumas semanas, você vai ver que essa formalidade ela vai ficando cada vez mais curta, mas ao início sim você vai sentir algo tudo muito formal, muito frio, porque ao início o português é mesmo assim. Mas também lhe digo, depois você conseguir ter um amigo português, é o amigo para a vida. Para a vida. E por alguma coisa nos dizem que nós portugueses somos do povo mais acolhedor, somos do povo que mais ajudamos e que mais somos amigo do próximo, porque realmente é verdade. Então aqui só terminando, processo de adaptação, a língua é muito importante, você já ir treinando o seu ouvido aí no Brasil, a gente dá várias dicas sobre isso, né? O clima, você saber que em Portugal existe regiões que são mais frias e tem pessoas que não gostam realmente do frio, então tome muito cuidado com isso. Dinâmica, dinâmica do trabalho, dinâmica do dia a dia é diferente, inserir também é muito importante isso, inserir as crianças na cultura portuguesa, inserir a cultura portuguesa nas crianças. Exatamente, isso é muito, Valéria, isso é extremamente importante, fundamental, não só você compartilhar esse conhecimento sobre Portugal, como também algo que eu vou chamar aqui muita atenção. Por vezes quando os adultos estão a falar, o casal, vamos aqui pôr um casal, por vezes está a falar de Portugal e está ali a falar de dificuldades que possam ter, ou que ouviu isto, ou que ouviu aquilo, e por vezes você está a ter essa conversa junto com os seus filhos. Isso não é bom, os adultos têm que analisar e ter este tipo de conversas, alinhar tudo entre os dois e depois com as crianças, os adolescentes, ter outro tipo de conversa, porque é normal os adultos terem dúvidas e quererem alinhar essas dúvidas os dois, mas não incutam essa dúvida nas crianças, então tem que ser outro tipo de informação compartilhada, desde realmente o impacto que vai ter com a cultura, que a língua é diferente, a adaptação na escola, então tudo isso sim deve ser falado com as crianças. Eu vou dar até um exemplo também engraçado, digamos assim, a criança gosta de surf, aí você começa a falar, olha, em Portugal tem Nazaré, que tem as ondas gigantes, gosta de futebol, por exemplo, ah, em Portugal tem vários times de futebol, tem várias escolinhas de futebol, então assim, pense, use a sua criatividade, mas você tem essa obrigação, você tem esse desejo de morar em Portugal, de você inserir as suas crianças, inserir os seus filhos realmente na cultura portuguesa, para que eles não tenham esse impacto, né? Exatamente, e tal como eu disse, sempre muito cuidado com o tipo de conversas, porque eu vejo, já sei de situações que por vezes falaram, ah, será que vamos conseguir a moradia lá, será que depois vamos conseguir um emprego, você ter esse tipo de conversa ao pé das crianças e adolescentes, vai-lhes criar medo, e quando você disser, ah, vamos, estamos decididos para ir, eles vão dizer que não, porquê? Porque você já lhes incutiu medo, que as coisas podem não correr bem, então sempre muita inteligência daquilo que o casal fala sozinho e o que fala com as crianças, com os seus filhos. Obrigado. Obrigado.